O Mizuho, o Mizuho Adaiko nasceu em janeiro de 2003, dentro da Associação Cultural de Mizuho, como uma opção de atividade cultural para os associados, tendo completado esse ano 20 anos de existência. Seus integrantes praticam o Taiko simplesmente pelo prazer de tocar, sempre perseguindo o aperfeiçoamento dessa arte ligada à tradição e à cultura japonesa. Os integrantes têm faixa etária muito variada, olha só que legal, tendo hoje entre 6 e 72 anos. E apesar disso, se verifica uma harmonia perfeita, unidos pelo forte laço de amor a essa maravilhosa arte, né Isa? Eu tenho muita gratidão por esse grupo, porque a gente tem um grupo em Campinas também, e eles ajudaram muito a gente no início. Então, é um grupo sensacional, incrível, como tocadores e como pessoas. Pessoas, né? Competentes e também pessoas maravilhosas. Sigam, se vocês fizerem registro, sigam e marquem eles no Instagram Mizuho Adaiko. Mizuho é M-I-Z-U-H-O. Mizuho, A-G-O, tá? Então, gostaria que recebessem, com uma grande e calorosa salva de palmas, eles do grupo Mizuho Adaiko! Mizuho, A-G-O! Mizuho, A-G-O! Mizuho, A-G-O! Obrigado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?